Esses cursos, esses treinamentos, muita coisa boa sendo disponibilizada, mas a galera, quando você vai ver lá a porcentagem, o cara só assistiu 30%. E isso é boa parte das pessoas, né? Infelizmente é assim. E aí, pra como é que vai evoluir dessa forma, né? Se o cara não se dedica, não estuda, pra colocar em prática também. Fica difícil. Qualquer coisa na vida, né, cara? Qualquer coisa. Eu tava falando com o César ontem. O César, o César já veio aqui, né? O César foi muito engraçado e inspirador na história dele. E tem tudo a ver com isso, com o estudo. O César é jogador de futebol. E não é nenhum tipo de preconceito com jogador de futebol. Você tem jogadores extremamente espertos, estudados, formados. Mas a maioria dos jogadores não tem uma faculdade. Por quê? Porque o cara joga futebol desde os 7, 8 anos de idade. Então às vezes tem que abandonar a escola. Tem que abandonar a escola e vai focar no quê? No futebol. E eu concordo com isso. Meu, o Neymar. O Neymar tem que estudar física, porra? Estudar educação artística? Não, o Neymar tem que focar no quê? Nas habilidades corporais. E tem que ser alfabetizado e depois vai jogar bola. Porque ele tem um puta talento pra fazer aquilo. E é com aquilo que ele vai contribuir com a sociedade. Então, o César não teve muito tempo pra estudar muita coisa na vida dele. Então, estudou. O César é um cara super inteligente, ligado e esperto com uma cognição interessante. Então, ele tinha todo um potencial pra se tornar um trader pica. Só que ele não tinha o conhecimento. Ele não sabia fazer. E aí ele começou a estudar com a gente. Ele começou a se aproximar. A gente fazia evento e falou, mano, deixa eu ir. Eu quero ser staff do evento. Aí ele ia como staff, carregando água. Ia lá, como staff, pra ajudar no evento. Aí fazia outro evento e ele ia. Aí a gente fez um evento na Expo Central Norte. Foi um puto do evento legal. E o César tava lá no staff. Aí eu tava pra entrar no palco. Ele me segurou no braço. Nunca esqueço disso. Ele me segurou no braço e falou assim. Falou, mano, o que eu preciso fazer pra estar no palco no próximo evento? Aí eu falei assim, é simples. Você tem que ser pica. Você tem que ser nos traders mais fodas que tem. E aí eu falei pra ele. E eu tava falando e andando em direção ao palco. E ele segurando no meu braço. E ele falou assim. Aí eu falei pra ele. Eu falei, tem uma coisa que eu preciso muito, que eu não sei fazer. Operar over. Eu não opero over. Eu opero match odds. Sim. Eu preciso de um cara muito bom em over. Ele pegou, apertou ainda mais meu braço e falou assim. Então tá bom. Em um ano, eu vou ser um dos melhores do Brasil em over. Aí tá bom. É com ele, né? E aí o que eu fiz? Dei pra ele estrutura, banco de dados, ferramentas, tudo. Falei, se vira. E ele começou a estudar. O César, ele estuda tanto, mas tanto, mas tanto, tanto, tanto. Cara, sobre o mercado dele, que poucas pessoas, eu digo sem medo de errar, poucas pessoas hoje no Brasil conhecem tanto o mercado de over, principalmente no HT, que ele especializou no HT, como o César. O César é muito, mas ele conhece demais o mercado dele. Porque ele estuda todo dia, cara. Ele estuda e opera, todo dia. E aí, ele estuda com o Adriano. O Adriano é um cara... Conversar com o Adriano sobre a aposta já é complicado. Por quê? O Adriano, ele tem um nível de cognição, assim, dois pontos acima da média da população. Ele é um... é sério, assim. Ele tem uma percepção dos números um pouco diferente. Ele enxerga... Você tá vendo aqui, ele já enxergou lá na frente. Sim. Então, fazer um treinamento com o Adriano já não é uma coisa muito fácil. E o César fez. E ele ficava, mano, mas não tô entendendo isso. Ele vai lá, Adriano, me chama, vem aqui de novo, faz um call comigo. Então, o tipo de perfil do César é o perfil vencedor. É o perfil do cara que ele vai fazer o que precisa ser feito até conseguir. E ele fez isso até conseguir. E hoje ele gera resultados incríveis. E ele fez até conseguir. Todo dia ele estuda, 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 estuda. Às vezes, duas horas da manhã, ele tá mandando mensagem. Pô, cara, eu vi isso aqui no sistema. O que você acha? Então, o cara que estuda, se dedica e tem consistência. A consistência não é no resultado. A consistência tá na sua tomada de decisão do que você vai fazer, mano. Se você é o cara que tem consistência em repetir o básico, fazer o básico de forma consistente, o cara que faz isso, ele vai gerar resultado em qualquer coisa na vida.